Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Uma das grandes tretas no Brasil, e isso é algo que os investidores estrangeiros falam muito sobre a gente aqui, que às vezes é um empecilho para grandes fundos, é a questão das leis trabalhistas. A gente sabe que foi um grande direito adquirido e tudo mais, mas quando o gringo americano olha para cá e lá as regras são muito mais soltas, abertas, os acordos são feitos entre... Empregado e empregador. Exatamente. Aqui no Brasil, além de ser muito oneroso você contratar pessoas, o risco que você corre de pegarem a tua grana até na pessoa física, caso você tenha alguma questão trabalhista, a gente sabe que tudo tem seus prós e contras, né? Enfim, a gente sabe que tem muito dono de empresa filho da puta. É, infelizmente. Que explora as pessoas. Exatamente. Porque é um longo caminho que a gente precisa sempre ficar atento, entender tal. O que impede... Eu pessoalmente não gosto do CLT. Eu acho que a gente está jogando um jogo... É como se a gente estiver jogando a vida, só que o sistema operacional é o Windows 95, tá ligado? E a gente está em 2020. Só que o nosso sistema operacional está desatualizadaço, e os caras não estão nem um pouco afim de mexer naquela porra. E aí fica falando, eu sei que é direitos conquistados e tal, e é importante, e porra, trabalho escravo. Tem gente aí, eu vi uma notícia de uma mulher que estava 20 anos sem receber, trabalhando na casa dos caras, dos patrões, tipo empregada. Tá ligado? Trabalho escravo. Isso rola. E tem que ter lei para proteger. E até em grandes empresas, tem construtoras grandes que têm alguns processos por trabalho escravo. Paga pouco para o cara trabalhar muito. E garante alguma coisa para ela, ah, você está no Nordeste, mão de obra barata, vou te levar para São Paulo para trabalhar lá. E o cara fica em condições subhumanas de trabalho. E ele, não, mas ele estava recebendo, recebe um prato de comida, às vezes menos do que um salário mínimo, sabe? Tipo, e aí é que tá, a gente tem muito ainda para crescer, acho que como cultura, assim, sabe? Eu acho que o problema principal, acho que esse problema é criado por uma junção de dois fatores, que é a mentalidade de se dar bem, filha da puta, do brasileiro em geral, e o estado de pobreza que esses caras que são contratados se encontram. Então o cara, ele está muito fudido. Sim. Ele está muito fudido. Então ele meio que vai ali e ele recebe em esperança, sabe? E o cara está se aproveitando dessa esperança do cara que está muito fudido, porque ele é um filho da puta. E aí junta esses dois fatores aí da merda, eu acho, na minha cabeça. Aí é que tá, eu acho que é muito por causa disso que é tão difícil a gente combater a corrupção no Brasil. Porque se eu estou fazendo a coisa certa, eu tenho o sentimento de que eu estou sendo idiota. E a gente não pode perpetuar essa cultura do que fazer certo é ser idiota. Existe muita gente correta, existe muita gente que paga bem, existe muita empresa que colabora, que ajuda o funcionário, e que, enfim, está trazendo pessoas que antes não tinham condições para uma vida completamente diferente. É difícil a gente saber se é minoria ou maioria, porque, infelizmente, para quem faz sucesso no Brasil hoje, já vem um monte de gente. Isso o Tom Jobim falava desde lá, né, da década de 60, que fazer sucesso no Brasil é uma ofensa, e para muita gente é. Porque sempre vão achar que você fez alguma coisa errada, que você deu algum jeitinho. No caso de mulher, que você deu para alguém. Sempre vai ter isso. Só que, se quem faz a coisa certa não vier, dá a cara a tapa e fala, meu, você que se foda com o seu preconceito, vai estudar a minha história e para de ser preguiçoso. Se a gente não trouxer isso cada vez mais à tona, a gente vai perpetuar isso que, no fim, é uma falácia. Não é todo mundo que é assim. Não é todo mundo que é filho da puta, né, no Congresso, na política brasileira. A gente tem que começar a pegar os bons exemplos. Acho que no Congresso, aí, não sei, eu vou discordar de você, na população brasileira, eu acho que a maioria é gente fina. Mas o Congresso é uma representatividade do que a gente tem no povo. Mas não é, mas não é, mas não é. Mas é por isso, aí é que tá, eu acredito. Não, é a pessoa de Liz, que é líder das mulheres, aí tu fica, caralho. Então, mas é uma, né, e cadê os bons exemplos? Mas ela é a líder, porra, ela é a líder, todo mundo que tava lá votou nela, tá ligado? Eu sei que é difícil. É difícil, a turira. É que eu sou uma otimista nesse caso. Eu sou realista, sei que tá uma bosta. Mas eu sou otimista a ponto de pensar que muito em breve vai haver uma renovação. Até porque estão todos bem idosos, né, vamos lembrar. E que existe uma coisa natural na vida, que é... A morte. Exato, foi você que falou. Mas eu não sei, eu vejo o sistema político... A morte é natural, vai. Exatamente.